Namastê, você também, você tá legal? Eu quero saber, e você tá preparado pra exposição na internet? Olha, eu acho que isso vai ser um assunto bem complicado pra gente tá abordando aqui, mas eu acho que qualquer pensamento é lógico e é pra isso que a gente tá na internet. Pra crescer, pra aprender, pra filosofar, pra tentar entender o mundo de uma forma diferente, mas volta, Emerson, porque isso não é um assunto em questão. Por que que eu te fiz essa pergunta? Você sabe que a partir do momento que você coloca qualquer material na internet, e isso não é apenas vídeo não, isso pode ser o seu pensamento, qualquer coisa que você escreve no Facebook, uma foto no Instagram, um vídeo no YouTube, você vai tá aguçando a curiosidade das pessoas que te seguem. Ou até aquelas pessoas que não te seguem, mas tem a curiosidade de saber sobre aquele assunto específico. Ah, mas por que que eu tô falando isso? Porque todo mundo tem uma vida privada. Todo mundo tem alguma coisa que quer esconder. Talvez não seja até uma coisa tão grave, mas ninguém quer expor o lado negativo, o lado obscuro que a gente carrega lá dentro. Por que? Porque é feio. Porque às vezes não está de acordo com aquele padrão ético que a sociedade te obriga a seguir. E por N motivos. É, mas mais uma vez, por que essa pergunta? Olha, recentemente a gente foi bombardeado aqui na internet com o assunto de um colega que já tá ficando famoso aqui no YouTube porque um jornalista falou de outro jornalista que seria ator pornô, que teria sido demitido e que estaria vivendo em outro país através da indústria pornográfica. Opa! Pera aí. Não tô aqui pra ficar falando o nome dele porque eu não quero denegreir a imagem dessa pessoa, mas eu quero pensar como é que isso pode abalar qualquer pessoa que tá aqui nesse mundo virtual. Então vamos parar pra pensar da seguinte forma? Tem a verdade e tem aquela coisa que é mentira. E olha, eu não vou só falar desse colega de YouTube não porque teve outro assunto também de uma menina linda eu nem lembro o nome dela. Aliás, eu não vou falar o nome de ninguém, tá? Que disseram depois que ela era a garota de programa que descobriram se é verdade ou não, eu não sei e também não cabe a mim saber porque isso não é da minha conta. Não, não tô falando sobre a pessoa em si mas eu tô falando sobre o assunto em questão até que ponto isso pode atrapalhar a vida de uma pessoa até que ponto isso pode atrapalhar a minha vida. Ora, as bolas, por quê? Porque eu tô exposto. Porque eu tô aqui na internet através do YouTube, através do Vimeo, do Instagram do Twitter, do Facebook de um monte de coisa que existe por aí. Eu já falei, minha vida não é um livro aberto eu não exponho aqui 24 horas do que acontece. Eu ligo essa câmera algumas horas de alguns dias do meu ex e mostro alguma coisa. Então um tema que eu quero debater contigo um tema que eu achei curioso alguma coisa que passa pela minha cabeça que deu vontade de fazer, alguma palhaçada enfim, tutorial, seja lá o que for. E aí eu penso, será que o fato de estar me expondo faz com que as pessoas tenham liberdade pra estar falando da minha vida pra estar falando da sua vida de forma livre e aberta? Será que a gente passa a ser celebridades da internet só pelo simples fato de algumas pessoas nos conhecerem? Eu acho, sinceramente, isso uma coisa muito esquisita até porque cada pessoa que me segue eu não consigo mais pensar nele como um seguidor mas eu penso como um amigo até porque se a gente tá trocando informação se a gente tá trocando um monte de coisa ué, isso é um tipo de amizade virtual, mas é uma amizade. Mas volta, Emerson, volta pra assunto em questão. Então, esse nosso colega de YouTube foi bombardeado? Será que essa é a palavra certa? Por causa de uma fofoca. Voltando. Um jornalista disse que um jornalista que trabalhava numa emissora foi demitido e virou ator pornô. Se virou ator pornô, não tô nem aí. Vamos voltar pro lado da verdade e da mentira? Eu vou me colocar no papel desse colega, tá? E olha, nem venha me perguntar quem é essa pessoa porque isso não vem ao caso, tá? O que vem ao caso é o assunto em si. Você já deve saber porque se você segue você sabe que isso estourou em tudo quanto é lugar. Se você não sabe, eu sinceramente acho que não é importante saber o nome da pessoa. porque eu não sei se é verdade ou não e não tô aqui pra julgar, tá? Digamos que eu tenha virado ator pornô. E daí? Só que o problema é a partir do momento que as pessoas começam a enxicalhar, sabe? Ficar correndo atrás dessa informação e aí descobriram e aí isso começa a transformar minha vida no inferno eu tô preparado pra lidar com isso? Ora, as bolas. Porque se eu tô fazendo essa coisa se eu tô fazendo alguma coisa pornô seja lá o que for e alguém descobre tá com essa coisa fedida pra tudo quanto é lado e aí? O que eu faço? Se eu tô fazendo isso ué não seria melhor ter ficado quieto no meu canto não ter me exposto não ter feito nada na internet porque daí eu vou ter que aprender a segurar o rojão mais uma vez tô abrindo parênteses não tô aqui pra atacar a pessoa que tá passando por esses boatos muito pelo contrário eu tô pensando na situação se essa for a verdade como é que fica? E aí a pessoa vai ter que aprender a lidar com isso bom se vai ficar falando que é mentira ou não se vai falar ó, é verdade isso aconteceu isso já é outra coisa mas o fato é aprender a lidar com o rojão agora que a... tá solta aí no ventilador não tem mais o que fazer, né? mas eu vou passar pro outro lado vamos passar pro lado de que isso é uma mentira olha só a responsabilidade da gente quando a gente tá falando qualquer coisa na internet imagina a cena tenho um trabalho correto não estou mais trabalhando com jornalismo de repente uma hora pra outra todo mundo começa a falar de mim como um ator pornô se a pessoa quer fazer filme pornô ou não isso não faz dela nem menor nem melhor do que você nem nada isso é simplesmente mais uma profissão ah, mas é errado é errado pra quem? tem gente que consome mas enfim ah, vamos voltar olha a situação mais chata se o cara não faz filme pornô e de repente todo mundo começa a falar dele e isso começa a sair em tudo quanto é jornal em tudo quanto é site em tudo quanto é coisa imagina o estrago que isso pode causar na vida de uma pessoa até porque essa pessoa deve ter um relacionamento essa pessoa tem família essa pessoa tem uma profissão então até você provar que focinho de porco não é tomada muita coisa vem aí pra estragar a vida dessa pessoa e aí que a gente tem que ter essa responsabilidade e saber o que a gente tá fazendo porque a gente não tem o direito de falar da vida de uma pessoa sem ter nenhum tipo de prova até então o que eu sei é que todo mundo é inocente até que se prove o contrário agora também não tô aqui pra falar que a pessoa é culpada ou não porque a pessoa faz o que ela quiser da vida dela mas será que a gente não tem que pensar também na família dessa pessoa o quanto um pai e uma mãe deve estar sofrendo com esse tipo de boato com fundamento sem fundamento mas a família sofre os amigos a pessoa que tá do lado né que é a companheira então a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa de internet internet é uma coisa muito perigosa eu tô aqui me expondo eu tô aqui pondo minha cara pra bater o tempo todo fazendo vídeos um monte de coisa e eu já ouvi cada coisa a meu respeito que às vezes eu nem acredito mas até hoje ninguém pegou tão pesado a ponto de inventar coisas absurdas da minha vida ou a ponto de colocar uma coisa que eu não quero que seja falada porque todo mundo tem alguma coisa que não quer que seja falada porque a vida é assim todo mundo tem defeito todo mundo tem qualidade mas a gente tem que aprender a respeitar então analisando do meu ponto de vista se isso for do lado da verdade pra mim não muda nada o fato da pessoa fazer filme pornô ou não se filmar seja lá o que for não faz com que ela seja absolutamente melhor e nem pior do que eu é simplesmente mais uma coisa e agora segura o rojão agora vamos pensar se isso for uma mentira também não muda em nada pra mim mas faz com que eu dê todo o meu apoio pra essa pessoa a ponto de fazer esse vídeo nossa nem sei se o que eu tô falando agora é coerente mas enfim sendo o lado da verdade sendo o lado da mentira a pessoa continua sendo o que ela é continua sendo um ser humano com anseios com qualidades com vontades com desejos com tanta coisa com tanto sonho e a gente não tem o direito de estragar o sonho de ninguém até porque se isso é errado pra você isso é pra você mas isso não é errado pra todo mundo porque cada um tem um ponto de vista diferente cada um tem uma forma diferente de pensar no mundo e é por aí e é isso aí enfim eu não quero ficar fazendo fofoca eu não quero ficar aqui acusando ninguém eu não quero ficar julgando ninguém eu só quero falar que a vida infelizmente é desse jeito a gente passa por tempestades do mesmo jeito que a gente passa por dias de muito sol e a gente tem que aprender a lidar com isso a gente tem que ter força a gente tem que ter juízo pra saber que uma hora tá tudo bem e que outra hora tá tudo muito mal e como é que a gente lida com isso aí eu queria saber de você o que você pensa disso você acha que essa exposição na internet é alguma coisa saudável você acha que isso que eu faço aqui na internet é saudável é correto não é perigoso até porque se eu tô pôndo na minha cara aqui pra bater tem um monte de gente que pode falar o que quiser de mim não é? você tem vontade de fazer um canal de repente no youtube e se você não tem essa vontade se você expressa suas ideias através de escrita através de fotos você não acha que você também tá passando pelo mesmo problema gente sabendo um pouco demais da sua vida o que você faz pra se proteger o que você faz pra lidar com esse novo tipo de informação até porque a internet chegou como uma revolução trouxe muita coisa boa mas muita coisa ruim veio também né? e eu fico muito confuso e eu preciso muito da sua ajuda pra tentar entender isso tudo e não tem aquela coisa? Ema, Ema, Ema então é isso não esqueça de avaliar o vídeo se você gostou dá um positivo se você não gostou pode apertar o negativo divulga no facebook inscreva-se no canal se você não é inscrito faz essa palhaçada toda que você sabe que isso ajuda o canal a crescer e eu acabo trazendo muito mais temas pra você e a gente vai conversando sempre mais espero que você tenha gostado muito obrigado pela sua audiência a gente se vê no próximo vídeo Namaste, Beach tchau 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 Tchau